Estamos de volta, hoje estamos discutindo os 15 anos da Lei Maria da Penha, e no bloco anterior a gente estava falando dos processos de avanço da lei. E eu queria saber de vocês, o que mais a gente precisa conquistar nessa lei? Que modificações essa lei precisa ter para que ela possa ser mais abrangente e atender mais essa demanda que é a violência contra a mulher? Bem, eu acredito que ela não precisa ser modificada. Eu acredito que ela precisa ser efetivamente implementada na sua totalidade. Eu acredito que a lei tem uma beleza muito própria e uma eficácia ali latente ainda, mas é que em razão da maneira que ela foi elaborada, que foi a lei elaborada a partir de uma pesquisa. Não foi uma lei que nasceu da cabeça de um legislador, né? O legislador foi até as pessoas, foram feitas reuniões com mulheres que já trabalhavam com outras mulheres antes da lei, né? Buscavam formas de apoio a essas mulheres. Então, a lei, ela é excelente e se após implementada na sua totalidade, tanto naquele aspecto da prevenção, quanto no aspecto da proteção, e houver necessidade de algum outro avanço, ok. Mas, às vezes, são mudanças pontuais, inclusive de pessoas que não entendem nem mesmo o espírito dessa lei, que em nada contribuem. É importante que a sociedade conheça cada vez mais, vai se, vai identificando que, quais são as situações, os acometimentos que levam e podem, devem buscar a efetivação da lei, né? Como a Sandra estava falando anteriormente, né? Desse tripé e da questão da prevenção, quanto mais se conhecer a respeito da lei, que ela não diz respeito somente à punição, à responsabilização desse autor de violência, mas a outras questões, mas a gente vai contribuir para essa, digamos, esse afastamento desse machismo, essa mudança desse perfil de machismo estrutural nas relações, né? E o reconhecimento, né? De um, de uma equidade de gênero, né? Que, como você perguntou logo no início, Ricardo, a gente tem a questão do feminino, que deve ser colocado num, de uma outra perspectiva, num outro patamar dentro da sociedade. Ou seja, o maior desafio da lei é a implementação dela na sua totalidade, né? Por sinal, o Brasil tem, né? Tem essa característica de fazer boas leis, né? A dificuldade é a implementação dessas leis, é o cumprimento dessas leis. Não é por aí? Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que você já tem os equipamentos. A polícia já tinha o equipamento. Então, quando veio a lei, foi mais fácil que ela se consolidasse como uma lei que pune os homens. E que ela não é só isso, né? Ela responsabiliza sim, mas ela não é só isso. Agora, criar equipamentos e equipamentos que sejam criados como uma política de Estado, que tenha essa durabilidade que a gente precisa, que sejam efetivos, né? Que a gente crie esses centros especializados, que esses centros especializados sejam criados por lei, para que qualquer outro não resolva transformá-lo num outro tipo de equipamento, que os cargos sejam providos por concurso público, né? Para que a gente tenha uma construção de normativas, e essa política tem normativas muito próprias, né? A Cristina pode falar melhor que eu, e que necessitam de profissionais que estejam, que sejam conhecedores, né? Então, a cada mudança, as pessoas novas que chegam, por melhor profissionais que sejam, elas precisam entender essa lógica de funcionamento. Então, infelizmente, a gente verifica que ainda estamos sempre recomeçando, quando se fala da proteção, né? Dos centros especializados. E, em relação à prevenção, pouquíssimos avançamos. A gente não tem, por exemplo, a possibilidade de acompanhar, fazer um acompanhamento numa determinada situação de ponta a ponta. O ideal é que nós tivéssemos números desde o atendimento do 9-0, quando ele ocorre, até a decisão final do juiz. Porque, se nós tivéssemos como acompanhar de ponto a ponto determinadas ocorrências, nós poderíamos observar gargalos, trabalhar em cima desses gargalos, né? E é uma coisa que está lá na prevenção, que esses dados, eles estejam alinhados. E a gente não tem. Hoje, para fazer uma pesquisa, por exemplo, de feminicídio, né? Que é uma das faces dessa violência doméstica e familiar, para fazer uma pesquisa de feminicídio, você tem que ter uma dificuldade enorme, porque você não tem nada que especifique, né? Porque é possível que seja a morte. A vítima, ela não aparece, por exemplo, você não tem como fazer uma pesquisa por vítima do Tribunal de Justiça, por exemplo. Então, isso é dificílimo, para quê? Você vai ter que contar com alguém que selecione quando a vítima é mulher. Então, eu acho que alinhamento de dados, tudo isso precisa avançar muito. Agora, uma coisa importante. Só um comentário que a Sandra está falando, né? A importância dos centros especializados dentro desse outro aspecto, que não é exatamente a responsabilização, porque não é o nosso objetivo principal, mas no sentido, tanto da prevenção primária, quando a gente divulga, capacita, faz rodas de conversa, mas, sobretudo, na prevenção secundária e terciária, na perspectiva do cuidado, né? Da proteção e prevenção, né? Porque quando você, a situação já ocorreu, né? E pode vir a se agravar, ou já chegou a uma situação mais grave, os centros de referência, eles precisam articular toda uma rede. É uma das responsabilidades dos centros de referência. E, em conjunto, a gente pode também entender, como disse a Sandra, a gente pode obter melhores dados, trabalhar melhor os dados estatísticos, mas a gente pode analisar qualitativamente todo esse percurso dessa pessoa que sofreu ou sofre uma situação de violência, para que a gente aprimore, avance. E, nos centros de referência, a gente pode oferecer melhores cuidados, porque a gente se complementa. Então, a gente precisa da saúde, a gente precisa da educação, a gente não precisa somente, a gente precisa também, e é importante, da segurança pública, do sistema de justiça, mas a gente precisa da educação, da saúde, do trabalho. Essa mulher, ela precisa ser olhada como uma pessoa, né? Para além da violência que ela veio a sofrer, para que ela saia desse lugar de vulnerabilidade, que ela não fique mais frágil frente às opressões, né? Que a sociedade nos impõe nesse lugar do feminino. Então, é bastante importante que a gente veja que precisa ir além disso, até a masculinidade. A Lei Maria da Penne trouxe um debate importante sobre as masculinidades, né? E sempre nesse sentido de podemos avançar, não precisamos mais ficar presos, né? A esse lugar do masculino de outrora. Outrora, não. Na verdade, essa discussão é muito mais profunda, né? Porque, na verdade, é uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de estrutura social, né? A gente tem que tirar a mulher desse lugar que ela ocupa na sociedade, né? Esse lugar de um corpo que vale menos, de submissão, né? E dessa ideia do homem, dele achar que ele é o dono de tudo, é o provedor de tudo, inclusive o dono da mulher, né? Na verdade, é uma mudança de cultura mesmo, de comportamento que a gente precisa fazer na sociedade. E, pelo que vocês estão dizendo aí, a lei, ela é muito importante nesse sentido, né? Ela sendo cada vez mais aprimorada, cada vez mais travando maiores discussões, a gente pode chegar num atendimento muito melhor a essa mulher que é vítima de violência. Eu queria agora pedir que vocês falassem um pouco, né? Para as pessoas que estão em casa e que estão passando por essa situação ou que conhecem alguém que esteja nessa situação, só a mulher pode fazer a denúncia ou qualquer uma outra pessoa pode denunciar. Essa mulher, hoje, ela não pode mais tirar essa denúncia, né? Quando ela faz essa denúncia, ela não pode mais voltar atrás. E eu queria que você explicasse para a gente realmente como é que funciona quando alguém precisa abordar, pedir socorro, pedir ajuda nesse sentido, de que forma que a lei atualmente funciona e protege essa pessoa. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que destacar o ajuda que é pedido à polícia e as outras ajudas, né? Os centros especializados, a Cristina vai falar daqui a pouco, a mulher pode acessar diretamente. Mas, numa situação em que o crime está acontecendo, a mulher está sofrendo a violência. Eu sou vizinha e estou ouvindo a minha vizinha gritar. Eu devo ligar 190. 190 é o número de emergência da polícia militar. Isso salva vidas, né? Agora, vamos imaginar que eu sei que uma amiga, que uma companheira, eu tenho conversado com ela, eu sei que ela precisa de ajuda, mas ela não está encorajada a ajudar. Eu posso ligar para 180 e dizer o que acontece, dizer onde acontece e tal. E aí, esse número que vai para Brasília, esse número 180 é um número que ficou consolidado como um número de pedido de ajuda, mas essa ajuda não é imediata. O bom é que, se eu estiver no exterior e precisar de ajuda, eu posso ligar 180. Mas, aqui, quando eles atendem 180, eles vão mandar para aquele município, para os serviços daquela localidade. Então, o atendimento, ele acaba sendo mais demorado. Ele é ótimo, mas pode ser mais demorado. Hoje, nós temos, na Polícia Civil, o tridígito 197. Se a mulher ligar do Rio de Janeiro, ligar 197 e escolher a opção número 1, vai cair aqui no departamento, no departamento de atendimento à mulher, no departamento da Polícia Civil. E nós podemos orientar, podemos marcar uma hora para fazer registro de uma delegacia especializada, ou mesmo fazer o registro por telefone. Recentemente, foi até interessante, nós estávamos em uma operação, uma vizinha ligou para o 97. O autor tinha medida protetiva e estava tentando arrombar o portão da sobrinha. Como nós tínhamos equipe na rua, nós mandamos e fizemos, efetuamos uma prisão em flagrante de um descumprimento de medida protetiva. Agora, a desvantagem é que esse número, hoje, é uma coisa muito doméstica. Então, a gente só consegue atender de segunda a sexta no horário de expediente. E aí, fora isso, ou procurar a unidade de polícia, ou então chamar o 90 nos casos de emergência. Gente, esse papo rende muito, porque tem muita coisa a ser dita, mas, infelizmente, nosso tempo aqui já estourou, infelizmente. Eu só vou dar 30 segundos para a Cristina fazer suas considerações finais, para a gente encerrar, porque eu já estou estourado aqui no tempo. Cristina, por favor. Bom, eu vou primeiro agradecer e dizer que podem buscar qualquer centro especializado de atendimento à mulher, seja um Cian, seja um Cian, para conversar. Se essa mulher sabe que a relação dela está difícil, ela pode perfeitamente nos procurar e, a partir disso, pode ser que ela se dê conta da importância de um registro de ocorrência. Uma mulher procurar um centro especializado não significa que ela terá que se separar, não significa que ela terá que interromper abruptamente um relacionamento, não significa que ela precisa ter feito um registro de ocorrência. Apenas será acolhida dentro do que ela nos trouxer e precisar. E aí vai ser orientada e ela vai descobrir o que é melhor para ela. Ricardo, desculpa, eu sei que você quer despedir, e eu acho que a Sandra poderia falar depois de um segundo. Gente, não dá, é feliz. Não adoraria, mas eu não posso falar. Pode ser cortado depois, se eu quiser, não adianta. Tá bom, já vou. Muitíssimo obrigado. Obrigado, minha irmã. Obrigada. Estou super feliz de poder falar sobre esse assunto. Vou ver se a gente consegue marcar um outro programa para a gente continuar esse papo, ok? Tá bom. Para quem está em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto